Salve rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês um jogo muito parecido com Clash Royale que acabou de liberar o pré-registro e a gente vai ter oportunidade de ganhar token e quem sabe até NFT de forma gratuita, vamos lá pro vídeo. Bom rapaziada, eu tô falando do Champion Strike. Eu queria já no começo do vídeo aqui tá deixando os créditos também pro nosso amigo Diego Gola que trouxe em primeira mão esse jogo aí eu não conhecia, acabei conhecendo pelo canal dele e vocês sabem que eu sou fanático em Clash Royale e tô trazendo aqui pra gente também, beleza? Bom, Champion Strike aqui a gente já consegue ver a informação que o jogo encontra-se em pré-registro clicando aqui em uma das plataformas de preferência a gente já consegue fazer de fato o pré-registro. E nessa parte a gente tem como ver o que a gente vai ganhar com esse pré-registro. Olha aqui, um evento de pré-registro conclua para obter as seguintes recompensas. Um baú, aqui tem Star, deve ser praticamente o diamante do Clash Royale dentro do jogo aqui. Elite Card, Rare Card, Normal Card, ou seja, algumas cartas ali e também obter Gold dentro do projeto. A gente sabe que Clash Royale pra farmar ali Gold é difícil e o Gold é totalmente necessário pra gente tá upando e atualizando as nossas cartas pra deixá-la mais forte. Nível 1, nível 2, nível 3. Aqui tá o jogo, rapaziada, e olha que maneiro, velho, muito bem feito, muito bem feito mesmo. Todas as cartas ali vão ser diferentes, ou seja, uma carta é tanque, a outra é defesa, uma é mais rápida, a outra não. Mas lembra muito Clash. Uma coisa muito diferente, não sei se vocês já conseguiram perceber, que a torre do rei aqui, ela é um personagem e ela anda. Olha que diferente, velho, ó. Presta atenção, aqui tá vendo? Não tem torre aqui, ó. A gente tem que derrubar as três torres. Mas essa torre aqui é esse camarada aqui, ó, é esse rei aqui, vamos dizer assim. E a do oponente lá, ó, é uma menina montada num dragão e ela ataca e você tem como mover a sua torre do rei, vamos dizer assim, ó. Tá vendo que ele vai clicando no mapa e esse rei vai mudando de lugar ali? Essa torre dele, vamos dizer assim, ou um herói, como vocês preferirem chamar. Olha que diferente, mano. Eu achei isso aqui muito maneiro, velho. Muito maneiro mesmo. Dá pra montar muita estratégia em cima disso aqui. Se ele matar o seu rei, vamos dizer assim, né, eu acho que também o cara ganha, beleza? E vice-versa, né, rapaziada? Já tem dentro do jogo, incluso, o modo de torneio, campeonato, tudo isso já programado, porque esse jogo já é um jogo que existia há um tempo, mas não teve tanto hype assim, sendo um jogo normal. E agora eles vão tentar, sendo um jogo NFT, eu acredito que tem tudo pra dar certo, uma vez que é tudo que a gente tava esperando um Clash Royale pra dentro da blockchain. O jogo também, rapaziada, encontra-se com um airdrop ativo. Acabou de ativar no dia 27, no momento que eu tô gravando esse vídeo, acabou de sair essa informação e a gente já consegue participar, beleza? É muito simples como vai funcionar. Aqui ele vai mostrar pra gente, mais ou menos, a recompensa que a gente vai estar conseguindo, hein, Vento? Colete pontos de entrada e se torna-se um top rank, né? Aí ele vai falar que o primeiro lugar vai ganhar 10 mil etricos, que é o token, beleza? Beleza? Segundo 5, terceiro 2, quarto 1 e o quinto lugar vai ganhar 500, beleza? Do 6 ao 10, 300. Do 11 ao 50, 100. E do 51 ao 100, 50. E tem o segundo prêmio aqui da sorte para o total de 210 mil vencedores. Pelo amor de Deus, mas se eu não ganhar isso aqui, eu não ganho mais nada, rapaziada. Eu nunca costumo ganhar, mas isso aqui é muito participante. Eu acredito que pelo menos esse aqui eu vou estar dentro, beleza? Ele vai mostrar aqui, mais ou menos, como vai funcionar os primeiros 200 mil participantes que obtiverem 100 pontos de entrada, ganharão aqui 10 e tricos, beleza? E o sorteio aleatório de 10 mil vencedores precisam de 100 pontos de entrada para estar participando do sorteio de 20 e tricos. Então aqui a gente tem uma quantidade de pessoas que alcançarem primeiro esse número aqui, vai estar ganhando aqui a quantidade de e tricos e também aleatório. Ou seja, por mérito e por sorte. Para participar, é sempre aquela mesma história. Você faz o pré-registro, segue nas redes sociais, faz um retweet, visita uma página bem simplesinha, arroz com feijão. Isso aqui eu vou estar fazendo o meu. Um pouco mais sobre o game agora, rapaziada. Aqui a gente já vê uma imagem do jogo, da tela do jogo, como realmente pode ficar um jogo bem frenético, com bastante personagem dentro do campo ali, para ficar aquela disputa que a gente tem dentro desse estilo de jogo, beleza? Mas também tem muitas outras informações que o projeto deixa aqui, de como upar o personagem, para a gente ficar mais forte e muito mais forte que o personagem fica quando a gente acaba upando ele ali, upando a tropa ou alguma coisa do tipo assim, beleza? Todas as informações do jogo vai estar dentro do site, dentro do white paper. Enfim, é completinho. E eu queria mostrar para vocês uma parte bacana, que eles já deixam como a gente vai conseguir ganhar aqui dentro. Você lembrou daquela star que a gente viu lá no começo do vídeo, que a gente recebe só por fazer o pré-registro? Ela a gente consegue trocar no token do jogo, que vai ser o estrico, beleza? E depois desse token a gente consegue trocar o Emix Credit, e depois na corretora ali que você quiser, na moeda que você quiser. É dessa forma aqui que a gente vai fazer dinheiro dentro do jogo. E como que eu sei que esse jogo já existe um tempo? Eles possuem, rapaziada, um canal no YouTube, que se a gente for fuxicar aqui, se a gente for um pouquinho curioso, a gente clicando em vídeos, tem todos os vídeos aqui, já existia o jogo rolando. Eu nunca ouvi falar desse jogo, eu não conhecia de verdade, eu não conhecia esse jogo. E tem até campeonato mundial, o único jogo que está com campeonato mundial para a gente dentro da blockchain, é o Era 7. Então esse aqui já tem um campeonato mundial, aqui está a final do campeonato, a gente consegue ter acesso a essa final do campeonato, inclusive um brasileiro disputando a final do campeonato, olha que legal. Um brasileiro, essa bandeira aqui eu não me recordo de qual país é, enfim, não me recordo, rapaziada. E aqui mais ou menos o jogo a gente consegue ver, eu vou botar em 2x aqui para dar uma adiantada, beleza? Para a gente conseguir ver mais um pouquinho. Como eu falei para vocês, a torre do rei, a torre do meio, ela mexe, ela é um personagem. Eu achei isso muito louco, véi, achei isso de verdade muito maneiro e inovador, eu acabei gostando, nunca tinha visto isso na minha vida, mas acabei gostando, beleza? E com isso você tem as tropas, que lembra, claro, né, um lava, um dragão bebê, um morcego, mas só que são outros bichinhos ali para não parecer de fato uma copa e acabar caindo ali pela supercell e tudo mais. Enfim, você vai andando com o seu rei até no campo do adversário, se você quiser. O intuito é você destruir a torre do adversário ali, quem pelo menos deu o máximo de dano ali. No final vai ter um resultado que vai mostrar quanto o cara tirou de dano e assim que vai definir o vencedor de cada partida. O rei do cara morreu e ele tem um tempo de respawn aqui, tá vendo? Ele vai voltar, mas ele custa um tempo. Talvez com esse tempo é a hora exata de você ir para cima ali e acabar com o jogo. Muito da hora de verdade, mano. Tem a besta aqui, ó, que lembra muito a besta. Um dragão bebê, acredito eu, que seja isso aqui, ó. Um lava round, não sei. Enfim, mano, muito maneiro mesmo. Deixa eu pular para o finalzinho para a gente ver quem vai ganhar isso aqui. Vou torcer para o brasileiro, é claro, né? E ele está amassando, mas ele perdeu uma torre, ó. Ele perdeu uma torre, eu acho que ele vai perder o jogo também. Ave Maria, mano. Coitado do BR, rapaziada. Passou o perrengue lá, ó. É isso, está acabando o tempo ali, ó. Aqui em cima a gente tem a informação do tempo, formação da carta, da mana que a gente tem para jogar. Enfim, tem tudão, mano, completo. Acabou ali, o cara lá da bandeira, que eu não sei o nome do país, levou e ganhou. Então, realmente, é um jogo que já existe. É um jogo que já tem o tempo e tem tudo para dar certo, porque já está tudo funcionando. Se ligou? Já está rodando, já tem campeonato. Dá para chegar com o pé direito, começar com tudo para deixar esse jogo aqui um sucesso. Então, só segue a calma, rapaziada. Não esquece, faz o pré-registro, coloca tudo bonitinho ali para você estar ganhando alguns tokens. Participa daquele Gleam lá para você estar ganhando também algumas coisas naquele sorteio. E bora que bora jogar mais um joguinho aí e tentar faturar uma grana. Por esse vídeo é só. Espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!